Hi there English students! Bem-vindos ao canal Erick Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Ericka. Nossas aulas são voltadas para a conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos ver a diferença entre very much, so much and too much. Let's get started! Very much significa muito. Repita as frases em inglês. Eles não bebem muito vinho. They don't drink wine very much. Nós não gostamos muito do filme. We didn't like the movie very much. So much significa tanto. Repita as frases em inglês. Eles bebem tanto vinho. They drink so much wine. Nós gostamos tanto do filme. We like the movie so much. Too much significa demais, em excesso. Repita as frases em inglês. Eles dois falam demais. They both talk too much. Excellent! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time! Até mais! 1 3 4 5 6 6 Obrigado.